A corda é um dos símbolos mais importantes do sírio de Nazaré. É nela que cerca de 7.500 devotos demonstram a fé em Nossa Senhora. Cada centímetro dos 800 metros é disputado pelos promesseiros. Para conservar a tradição da berlinda ser levada atrelada à corda, a diretoria da festa e a arquidiocese de Belém darão início a uma campanha contra o corte da corda, que esse ano receberá a bênção do arcebispo. Nós queremos sim coibir essas práticas, porque antes que aconteça alguma coisa mais grave, graças a Deus não houve um acidente, um incidente até agora. No entanto, nós queremos nos prevenir para o bem da nossa festa, da devoção do povo paraense e também para o bem das próprias pessoas. Com o objetivo de que a corda chegasse até a Basílica Santuário, em 2010 a corda no núcleo da cabeça aumentou de 6 para 11 metros, mas o corte antecipado dos promesseiros impediu que chegasse inteira e diminuiu o ritmo da procissão. Quando alguém corta esta corda no início da procissão, na metade, ou até por acidente como ocorreu na trasladação no passado, nós perdemos essa tração, aquela estação que quebrou, a corda não tem a força, ela fica sem tração, ela não consegue andar. De acordo com a diretoria do Sírio, a corda não estaria sendo cortada por promesseiros, e sim por pessoas que querem comercializar um pedaço deste símbolo, o que deve ser impedido. Para nós, a tradição da corda, o ícone da corda, significa uma demonstração de fé muito importante do povo paraense, especialmente aqueles que têm o hábito de acompanhar na corda e mesmo os que vão pela primeira vez. Só no ano passado, foram recolhidos oito objetos cortantes de devotos que seguiam na corda. Para evitar o uso de armas brancas e possíveis acidentes, a Polícia Militar deve intensificar a fiscalização com a diretoria da festa. A Polícia Militar vai agir com diversos tipos de policiamento. Nós vamos analisar, ver as imagens do ano passado, até aproveitando o apoio de vocês, e nós vamos ver as ações que a gente poderá realizar durante as festas. A Polícia Militar vai agir com diversos tipos de policiamento.